Abra a janela, oh querida, venha ver o arco de pata Quem ouviu o som deste meu filho, a canção de uma presença Ele está me sonhando convosco Quem não ama ver que nem se lembra Quem te quer você não dá valor Quem não ama ver que nem se lembra 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 Obrigado.